Fala família, Luiz Uclo na área, e tá no ar o canal que mais ajuda na sua relação com os seus animais aí na sua casa O canal Luiz Uclo, pessoal, é isso mesmo, e estamos de volta com o quadro mais pedido, mais requisitado Que vocês sempre me encontram, eu falo, responde a minha pergunta por favor, Luiz responde É isso mesmo, o quadro que vocês mandam suas perguntinhas pra mim, pelos comentários, seja aqui no YouTube, seja no IGTV Seja no Spotify, seja em qualquer canto que vocês puderem comentar e perguntar, e eu vou lá e respondo pra vocês por vídeo Olha que beleza, não é mesmo? Bom, vamos começar com uma pergunta muito importante, que veio da Sueli Deadly Que é, como que eu faço pro meu cachorrinho parar de latir durante a madrugada? Pessoal, isso não é à toa, isso não é à toa, por quê? Porque na madrugada o que nós estamos fazendo? Dormindo E o que os filhotes estão querendo? Atenção A gente consegue dar atenção dormindo? Muito provavelmente não Eu sou sonâmbulo, não sei se vocês sabiam disso, mas eu sou sonâmbulo Então de vez em quando eu posso até interagir com a Texas, com a Nevada, com a Utah, com a Verona Seja lá com qual bicho for, meu Porém, não é todo mundo que consegue Então é muito importante que você entenda uma coisa Vai ser na hora de dormir, na hora que você já está dormindo Ou na hora de acordar que você vai trabalhar essa questão de dar atenção pro seu pet? Não, você vai destinar atenção, fazer um exercício, fazer uma atividade com ele Quando você estiver bem, de pé, disposta Então bota ele pra trabalhar minutos antes de você dormir Cansa bem ele e pode ter certeza que durante a madrugada, durante a noite toda Ele vai dormir muito bem, tá bom? Também é legal se ele tiver um cantinho separado dele É legal que lá naquele cantinho tenha alguns brinquedos de interação Silenciosos, né? De preferência Você não vai colocar um brinquedo que tenha apitinho Você não vai acordar na madrugada a coisa apitando e não chorando Certo? Uma outra pergunta muito importante Veio do Matheus Duarte Que ele fala basicamente o seguinte Que ele tem dois cachorros Um Blue Healer e um Shih Tzu E que o Shih Tzu agride, bate Reage em relação ao Blue Healer E o Blue Healer não faz nada E o que ele deve fazer pro Shih Tzu parar de morder o Blue Healer? Pessoal, não é muito complicado isso Na verdade, as mordidas muitas das vezes são em forma de brincadeira É importante a gente poder analisar isso Mas caso esteja fugindo da brincadeira O que você precisa fazer? Interferir Se não é o tipo de brincadeira que você quer que eles façam Ou se já está partindo com uma agressão Você interfere, corrige, para tudo e deixe eles brincarem novamente Se eles optarem por brigar novamente, corrija Até eles perceberem que não vai adiantar tentar brigar E você vai estar lá sempre disponível, sempre disposto a corrigir Certo, Matheusão? Põe em prática essa dica aí então A Daniele Faustino mandou essa pergunta Pô, gostei pra caramba dos treinos Será que eu consigo fazer com o meu Shih Tzu também? Em relação ao treino de Target Também outro videozinho muito bacana Que eu vou deixar o link aqui em cima Tá pessoal? Nos cards Que pessoal, nada mais é O que? Todo cachorro aprende tudo Todo animal aprende tudo Basta ter o que? Repetição, paciência, atitude Vocês já sabem Se você tiver repetição, paciência e atitude suficiente Você vai ensinar qualquer coisa pro seu cachorro Claro, vão ter uns que vão aprender com mais facilidade Outros que não vão aprender com tanta facilidade assim Mas tudo vai depender do seu tipo de estímulo Certo? Então, Daniele põe em prática isso aí também Quero ver seu Shih Tzu dando show E a Vitória Diógenes perguntou Se filhotes com menos de 2 meses Aprendem a fazer xixi e cocô no lugar certo Com certeza E também ela perguntou Se é melhor deixar pra treinar com 2 ou 3 meses Não tem problema nenhum também Ele vai aprender da mesma forma Só que muito importante de se lembrar É que quanto mais cedo você inicia o treino Quanto mais jovem eles forem Mais rápido eles vão aprender Menos vícios e manias também eles vão ter Ou seja, vai facilitar muito mais o caminho Pra você chegar no seu ideal Certo? Vão em prática aí também Deixa eu me concentrar aqui muito Pra poder falar esse nome na maneira certa Vai, vamos lá Nanenê Lofar Eu acho que é isso mesmo Bom, ela falou o seguinte Que tá começando a montar o quartinho Da Lulu da Pomerana dela Que foi relacionado ao último vídeo Que eu fiz aqui no canal até E falando que ela está comprando cercadinho E tem um pouco de receio de ficar muito pequeno E se isso vai ficar confortável Com o cachorrinho dela Realmente pessoal Isso é uma coisa que a gente tem Que ter uma preocupação sim Porque a gente não quer Que nossos pets fiquem sofrendo No quartinho deles Então a gente tem que imaginar assim Bom, vai ter um cantinho bem dividido Pra que eles possam fazer tudo ali E vai ter um xixi Distante de uma caminha Distante de um bebedouro De um comedouro Se tiver, ótimo Se não tiver Com o mesmo cercadinho que você tem Você pode estender ele até mais E fazer uma cerca maior na sua casa Utilizando as próprias paredes do seu quarto Da sua casa De qualquer parte que for Você tirando esse cercadinho Daquele formato oval Que ele tem Ele vira uma cerca retilínea E aí você consegue montar tudo bonitinho Segue essa dica aí Que vai facilitar muito mais Pra você e pro Solu da Pomerânia Com certeza E eu mandei ver Num comentário de vocês Também lá do IGTV Que é sempre importante Responder por aqui também E pessoal Pra quem não me acompanha no IGTV Também já fica o convite E que a Larissa Freitas 1 Falou que ela tem Dois cachorrinhos em casa Que quando ela sai Ou eles destroem a casa Ou eles brigam O que que tá faltando aí Pra isso dar certo Pessoal Será que alguém aí de casa sabe? Será que sabe? Manda nos comentários Vamos ver se vocês sabem Antes de eu falar Bom É simples pessoal Tá faltando um pouco de liderança Tá faltando um pouquinho de limite Tá faltando alguém mostrar O que que eles podem fazer na casa E o que que eles não podem fazer na casa Mas quando que você tem que se preocupar nisso? Quando você sai de casa efetivamente? Não Quando você tá lá ainda Então você dá exercício Disciplina Afeto Treina eles com muita repetição Paciência Atitude E pronto Vão ter três muito mais educados Vão respeitar muito mais o lar deles E eu tenho certeza Que muitas dessas perguntas Que foram feitas São dúvidas de muitos de vocês aí em casa Não só das pessoas que perguntaram E é por isso que eu gosto muito De fazer esse tipo de quadro aqui no canal E pessoal Se a sua resposta não foi respondida Manda de novo No próximo vídeo Eu posso pegar exatamente ela E mandar ver pra vocês aí de casa Certo? Eu E todos os bichinhos aqui de casa Péxia, Nevada e Utah Adoramos ajudar vocês Certo? Não perde tempo E também Não deixa de curtir esse vídeo Se ele te ajuda de alguma maneira Se inscreve no canal Porque é muito importante Pro nosso crescimento E vejo vocês no próximo vídeo Galera Tchau, tchau 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 Tchau